Ah, nossa amizade é de copo, né? Gostosa, a gente se diverte Viagem E agora eles querem me comer Mas pai, eu sou muito novo Eu quero morrer cedo Tem coisas que a gente só compartilha com quem merece A pinga-birita é uma delas Gostosa Cheirosa Ardente Ei, você Está cansado de ser gordo? Não conseguir ver nem seu próprio pênis E nem conseguir levantar da cadeira? Ai, não vai dar Chegou agora Veja o resultado dos nossos clientes Vem tudinho Então, eu sofri a guri porque eu era gordo Só que aí eu comecei a vender Tenho uma tia Pra comprar Crack Emagreça ou morra tentando Promoção 2015 Carne humana Carne humana 2,99 O quilo Lojas Entra em cana Todo truxa cai Vocês já conhecem nosso produto Agora está na hora de saber como a gente faz ele Primeiramente, nosso produto é retirado pelos escravos Dos montes mais famosos do mundo Depois, os especialistas selecionam apenas as melhores pedras para fazer o nosso doce E aí você pode saboreá-lo Veja a reação do nosso cliente Pedreiro rochê Uma brilhante pedra Senhor eleitor Senhora eleitora Meu nome é William Catra Você já conhece o meu trabalho Eu estou aqui para falar sobre as inovações que eu fiz Eu, eu investi milhões na área da saúde Na área da medicina Na área da educação E agora todos vocês podem ter uma vida boa e plena Como seu filho Como você Como sua mãe Como seu irmão Como sua irmã Como sua tia Como seu primo Como todo mundo Por isso, vote em mim Vote no link 4,51% da qualidade política Youtube nosso Noticiais do céu Santo de caso Seja o nosso inscrito Venha a nós o nosso canal Seja a fé do nosso comentário Assiga o like Como nos like O rio nosso de cada dia nos dai hoje Redoar é a sua placa de graça Assim como nós Redoarmos aquele tempo criticado E não deixem cair a exclusão Maravilhados do Steak Amém Maravilhados do Steak Maravilhados do Steak